A maioria quer botar as acentuações nos polegares, nos graves, porque talvez seja mais fácil, né? O que fica legal mesmo é ali, na segunda. Isso rápido dá muita mais diferença. Olha só. Tô balançando. Agora acentuando. Percebe que dá muita diferença? Aqui que mora o swing. Essa acentuação é comandada pela mão esquerda. Horas você puxa rápido, horas você empurra rápido. Por isso que dá a sensação que acelera. Vocês perceberam isso ou não? Fica assim, ó. Que a gente chama de cara crachá. Se você usa a mão direita, não fica acentuado, não fica swingado, porque não muda a intensidade, ó. Então você precisa dessa aceleradinha.